Lucas Souza pediu desculpas para Jojo Toddynho e afirmou que os dois continuam casados. O militar havia comunicado o fim da relação com a cantora por meio de um comunicado no Instagram, no sábado dia 8, pegando a artista de surpresa. Passando aqui para falar que está tudo bem. Está tudo bem entre mim e a Jojo também. A gente já conversou. Está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Me retratar publicamente. Falar que está tudo bem, disse. Lucas explicou que a atitude foi impensada. Segundo o oficial do exército, ele vai ficar um tempo longe da internet para cuidar da saúde mental. Desculpas pela atitude imediatista, impensada que eu tive ontem. Eu vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente. Jojo Toddynho também se pronunciou e falou que planeja fazer mudanças na própria vida após a crise na relação com Lucas Souza, com quem se casou há oito meses. Agora vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da atitude de Jojo Toddynho.